de nível 4 e nível 5. Depois que a gente lançou a aula passada sobre a fundamentação teórica dos alongamentos ativos, eu recebi muita pergunta no Instagram, ah, mas como que a gente vai fazer isso com as crianças nível 4 e nível 5? Ou até mesmo com crianças que não têm um cognitivo muito bom e que participam das atividades. Então, a primeira atividade que eu vou sugerir aqui vai ser para crianças nível 4 e nível 5. Então, por exemplo, aqui eu estou usando a plataforma, tá? Então, a plataforma é um excelente recurso, principalmente com essas crianças. E aí a gente pode colocar essa criança de pé, colocar um rolo entre as pernas, então pode ser mais ou menos na altura do joelho ou um pouquinho mais acima, dependendo do tanto de abdução que você quer oferecer. E aí você liga a plataforma nessa posição, tá? Então, com uma frequência X que você consiga gerar ativação muscular.